Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no nosso canal, pessoal. Nesse vídeo, vamos lá. O vídeo anterior são as peças que eu mostrei pra vocês sobre como que vocês podem montar um PC Gamer muito legal aí do Socket M5, né? O pessoal que já tá querendo migrar pra DDR5 e nesse vídeo, uma outra coisa que vocês falaram bastante, que estão interessados, que seria um computador para o Ryzen 5700X3D. E por que eu quero dedicar esse vídeo especial pra isso? Tem muita gente que ainda chega em mim e fala assim Ai meu Deus, essa placa mãe aqui não funciona 5700X3D, vai dar problema Não é bem assim, tá? Vamos tirar esse vídeo aqui pra tirar todas essas dúvidas sobre quais peças vocês poderiam combinar em um computador com 5700X3D. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo pros seus amigos. E se você já tem o seu PC montado ou vai montar um PC novo, mas não tem o seu Windows 10 ou Windows 11 ou quem sabe o Microsoft Office 100% original e custando muito menos do que você imagina se liga aqui nessa dica do nosso parceiro que é a GVG Mal Daqui a pouquinho a gente continua o nosso vídeo, mas antes eu quero mostrar pra vocês como que vocês podem adquirir a sua licença do Windows 10, do Windows 11 ou quem sabe até mesmo o Microsoft Office 100% original e por um preço bem menor do que você imagina Eu estou aqui com a página inicial do nosso canal do YouTube e vocês devem encontrar na descrição desse vídeo esses links pra que vocês possam estar adquirindo o seu Windows 10, 11 ou Office Eu vou clicar aqui por exemplo, Windows 10 Pro Então se você quiser adquirir o Windows 10 Pro, você nota que você é direcionado aqui pro site da GVG Mal e você vai precisar fazer uma conta por aqui antes de comprar a sua licença Então vamos lá, comprar agora, o valor dele está R$120, eu vou fazer aqui o login na minha conta e vou mostrar pra vocês o produto no carrinho, como ele vai ficar bem baratinho Então de R$120, pra quanto será que vai? Fiz o login, cliquei aqui no carrinho, vamos lá, ver carrinho aqui agora Vamos acessando aqui o carrinho e colocamos o cupom de desconto aqui no proceder com o checkout O nosso cupom de desconto do YouTube é só título, você clica aqui, dá um aplicar E aqueles R$120 se transformam em apenas R$90 Depois vocês entram aqui na sua página de pedidos de compra e acessem a sua licença do Windows, ver chaves ou código Eu já comprei algumas vezes, para ativar outros computadores aqui de casa Aí você vai pegar esse número de série, vai inserir no painel de controle aí no seu Windows e vai clicar em ativar e em instantes você já vai ficar com o seu sistema 100% ativado e funcional Então se você ainda está usando o KMS, foge disso Se você está ativando por CMD, saiba que fica rodando programinha de sobreplano e você não percebe Então foge disso também E pega, compra sua licença do Windows e fique 100% seguro e original A minha recomendação é que você formate o seu computador caso esteja usando KMS ou CMD Formate o seu PC do zero e ative ele usando essa chave Eu vou preparar para vocês nesse vídeo aqui, turma, uma lista com as peças, uma lista de ideias aqui dentro da nossa página da Amazon Brasil Para que vocês possam então estar montando um PC com Ryzen 5700X 3D Isso aí, Windows, login e tudo mais Deixa eu colocar o meu número aqui, o PIN Já fez login para mim Isso aí é ótimo, é maravilhoso Ó, vamos lá então PC Gamer com Ryzen 5700X 3D Tá ok? Fala turma, essas são as peças que eu aconselho Para que vocês possam montar o seu PC com Ryzen 5700X 3D E assim, não é só para quem, é óbvio isso aí né Não é só para quem vai montar um PC agora De repente você já tem, numa das placas mãe que a gente vai mostrar aqui De repente você já está preparado, quer só trocar o processador Quer saber se isso aguenta, esse é um exemplo né Então assim, vamos só atentar essas coisas tá Eu vou adicionar primeiro aqui a questão dos periféricos e tudo mais Porque nós temos aqui também, turma Outra lista de ideias Outras, várias listas aqui de ideias Onde eu posso acrescentar Deixa eu só ver aqui um jeito melhor Jogos competitivos, PC, opção direta Tá, esse aqui da faixa de 6 Eu acho que dá para a gente acrescentar Então por exemplo, filtro de linha totalmente aí necessário Essas coisas eu vou colocar adicional se alguém quiser Passa térmica bem obrigatório Pen drive obrigatório Monitor é uma sugestão Headset eu vou procurar outra aqui então Deixa eu ver se a gente consegue encontrar aqui Outro da Redragon que aquele lá saiu de estoque Zeus Pro, Zeus X, maravilhoso Ok Vamos voltando aqui então para a nossa lista aqui de ideias Da faixa de 6 Eu vou adicionar tudo isso Depois vocês vão ver eles aparecendo lá milagrosamente O Storm Rage infelizmente não está baixando mais do que isso Então já não está mais valendo a pena naquele preço Não, ele custava cento e poucos reais né Deixa eu ver um bem bom aqui O Redragon Storm é legal Storm Elite Predator Tem que ser um preto o mouse aqui né Porque a gente está montando um computador com gabinete preto Tudo preto Deixa eu ver Bom, acho que eu vou colocar aqui o Storm mesmo É um mouse muito bom também E bem leve tá Voltando então Eu só quero encerrar a parte dos periféricos Para caso alguém esteja precisando É claro que se vocês comprarem aqui também né turma Qualquer produto nessa nossa página da Amazon Brasil Vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal a continuar tá Mas vamos lá então Adicionar produto Deixa eu só ver essa questão da fonte aqui Fonte Gandias Ciclopes Esse vídeo também para vocês no dia 14, dia de sábado 650 watts, 750 Olha Eu vou fazer o seguinte aqui Eu vou colocar três fontes de alimentação Por quê? Porque depois a gente vai falar sobre placa de vídeo Que você pode combinar dependendo da potência da fonte Porque processador você vai ter de sobra tá Importante lembrar isso aí Então vou colocar Nossa ainda tá Ainda funciona isso aqui ó Pelo aplicativo do celular Você coloca esse cupom aqui É uma compra mínima de 120 reais Então essa fonte ela sairia para vocês 269 menos 30 239, 229 Nossa Eu não sei porque que as vezes dou essas bugadas né 239 reais tá 239 sairia com esse cupom PPAmazon30 lá no aplicativo Ah mas então fica ligado aí pessoal Tem umas ofertas interessantes aqui acontecendo Onde eu parei Parei exatamente na fonte Então deixa eu ver Navegar pelo histórico Ó Eu vou colocar 750 650 E 550 Depois eu vou explicar para vocês Até qual placa de vídeo Vocês podem combinar o 5.700X 3D Com essas fontes de alimentação Que vai funcionar 100% bem E muito bem equilibrado Tá Vamos voltando aqui então O que que é o próximo item aqui para nós A parte de air cooler Bom eu quero passar para vocês duas opções Duas opções que funcionam 100% bem Tá Com 5.700X 3D Considerando apenas jogar O stress 100% pode ser que não fique muito legal Que passe de 70 Fique 75 graus E se você trabalha constantemente assim Teria que investir no water cooler melhor Mas quero passar duas opções Bem legal para vocês aí Primeiro esse air cooler que é maravilhoso Ele tem 6 heat pipes Ele é muito bom E depois eu quero colocar O Aura Que eu sou apaixonado Por esse water cooler aqui Também ele é um pouco melhor Do que o air cooler Então uma pedida bem legal Para você instalar no topo do gabinete Fica assim ó Sensacional Ah então Tem duas opções de arrefecimento Para você Da parte de SSD Turma Eu vou colocar para vocês aqui agora Nesse momento Porque subiu muito O SSD ficou muito caro né Nesse momento aqui ó SSD NVMe SSD WD 1TB Esse aqui de 1TB Está 419 Ele está tendo o melhor preço Que nós temos aqui no momento Então vou colocar ele aqui para vocês Vamos voltando aqui A nossa lista de ideias PC na faixa de 6 Chegamos então Na parte da memória RAM Que seria a Redragon Solar Deixa eu só ver A questão dos anúncios Porque eu acho que só vai ter De 3.600 Vocês podem comprar A memória de 3.600 Se por acaso não funcionar É só rebaixar O multiplicador para 32 Tem bastante aqui Então seria esse aqui Eu vou pegar exatamente Esse código Para que vocês não tenham problemas Para encontrar Isso daí Vou colocar aqui o código Ok São duas memórias dessa Que vocês devem comprar Vamos lá então Aqui na faixa de 6 Memória RAM Vamos então agora A parte de placa-mãe E processador Eu vou colocar o gabinete Eu vou deixar o gabinete por último Porque ele fica na thumbnail Fica bonitinho Vamos agora a parte de placa-mãe E processador Eu vou dar um concluído aqui Eu vou clicar aqui em enviar Porque ele já vai para a nossa página Porque o restante A gente vai fazer uma pesquisa Meio rápida aqui Placa-mãe Vamos conversar sobre isso No nosso cenário atual A única vantagem Que você teria Investindo em uma placa-mãe B550 Seria o fato de que ela Com 5.700X 3D Te entrega o PC Express 4.0 E assim A única vantagem nisso De talvez Eu vou confirmar aqui com vocês Daqui a pouco os preços A única vantagem em Investir na 550 Se ela for mais cara E ter o 4.0 É se você comprar Uma 4060 Ou uma 4060 TI Porque elas podem dar Aproximadamente Até 7% De desempenho a mais Com o PC Express 4.0 Em comparação A B450 E depende do jogo Se você virar para mim E falar Eu só jogo o Arzone Então compra o B450 Porque não existe diferença Nenhuma no Arzone É um exemplo Agora se você falar Bom Eu vou preferir investir Na B550 Vamos procurar então Aqui Qual que seria Ou então se você Virar para mim E falar Não, eu vou comprar Uma 4070 Então você não precisa Comprar a B550 Porque não tem diferença Usar a 4070 no 3.0 Então vamos lá Vamos procurando aqui Primeiro a parte das B450 Que funciona 100% bem Os 5700X 3D Essa é uma opção De 549 Essa aqui VRM muito fraco Não rola Essa é uma segunda opção Eu acredito que Essa aqui até daria Mas eu acho Uma placa mãe muito Aliás A520 Perdão Achei que fosse Uma B450 Então Não, essa daqui não Essa daqui não tem Anticipador no VRM Eu não quero generalizar Isso nesse sentido Então prefiro não recomendar A S2H daria Mas é uma placa mãe Básica também De repente se você Vira e fala Cara, eu não gosto Desse design vermelho O que é S2H é basicamente A mesma coisa Tem basicamente O mesmo design aqui A posição das coisas Por ali Então é uma opção Também a se considerar A MSI Essa placa mãe aqui Está custando 628 reais Deixa eu só dar Uma analisada rápida Aqui nela Para a gente ver O que ela teria mais Eu acho que ela vai ter Talvez A questão do RGB Deixa eu só confirmar Isso aqui Eu vou pegar Uma foto Dessa Que aqui não tem Mais de uma foto Eu vou pegar Uma foto maior Dessa placa mãe E vou jogar na tela Para que a gente possa Analisar Só para eu confirmar Porque as outras Não tem a RGB Teria só o RGB Convencional Importante lembrar Isso aí Deixa eu só verificar Aqui onde é que eu posso Encontrar uma Uma foto Dessa aqui De um tamanho maior Mas está tudo ruim Aqui no Google Eu vou abrir Eu vou abrir aqui O Paint Essa foto está péssima Não tem definição Nenhuma Também aqui para nós Eu vou filtrar Em tamanho grande Tamanho grande Aqui no Google Imagens Só precisava disso Isso Eu acho que eu encontrei Uma aqui Tamanho bem grande Um pouco maior Cdbug LED CPU Fan Aqui nós temos Cisfan JRGB Só teria então Ali embaixo Um reader Do RGB convencional Deixa eu ver Se ela teria O RGB endereçável Parece que não Parece que ela só teria Bom Então é basicamente A mesma coisa Do que As placas mãe Da Gigabyte Que tem também RGB convencional Então a princípio Você pode descartar Essa daqui Porque não existe Vantagem nenhuma Em comprar ela Porque a S2H Também deve ter Aqui o conector Do RGB Deixa eu ver Se eu consigo Encontra ele aqui No PCB Apesar que Turma Eu vou passar Para vocês As ventoinhas E as coisas Para que vocês Não precisem Do RGB Da placa mãe Não Eu vou focar Na real Então Só pela questão Do circuito De alimentação Ser capaz De alimentar O 5700X3D Depois você vem Aqui e escolhe A placa mãe Que você achar melhor Agora Vamos lá Então Nós temos 549 Nós temos 599 E 628 É uma escadinha Mas o que a gente Tem de B550 Aqui Nós já temos Aqui 629 Deixa eu dar uma olhada Nesse círculo De alimentação Não tem o dissipador Mas ele não é Tão ruim assim Não é tão ruim assim Deixa eu ver É básico Essa placa mãe Não tem Nem o RGB Também O normal Vamos ver se a gente Tem alguma outra B550 Interessante Já fica tudo Muito caro Tem uma da ASUS Aqui que custa Bem mais caro Quase 200 reais Mais caro Em comparação B450 Essa provavelmente Vamos ver Deve ter tudo Tem um RGB Aqui Não consegui visualizar Se é RGB Mas tem tudo Aqui Tem RGB normal E ARGB Então é importante Mostrar isso aqui Para vocês Eu vou deixar Então a princípio Essas três opções Deixa eu só ver Se tem mais alguma Coisa interessante Isso aqui Vocês tem que fugir Disso aqui Isso não tem nem Bios De esse aqui Também Não tem nem Bios direito Isso aí pode ser Um pé no freio Do desempenho Do computador De vocês Bom Sinceramente Aqui eu não vejo Sentido em gastar Mais do que aquilo Não vejo sentido Então assim Eu vou colocar Para vocês Essas três opções Mais do que isso Não faça Tá bom Não faça Vai por mim Porque não vale a pena Não precisa Vamos ver aqui PC Gamer com 5700X3D Nós paramos aqui Na memória RAM Eu vou editar A lista de ideias E vou começar A colocar as placas Mãe que eu falei Então essa daqui Você pode estar usando É o mesmo código Essa aqui Você pode estar usando Essa aqui Você pode estar usando 100% bem Lembrando que Com 40, 70 e em diante Não existe Diferença de desempenho Para abrir 550 E essas três aqui São três opções Que levam 100% bem Sem nenhuma perda De desempenho O 5700X3D Só tem a ressalva Da placa de vídeo Mas não tem nada a ver Com a placa mãe É o chipset Que não faz O 4.0 Então nós temos A três placas mãe Vamos então Aqui a parte Do processador 5700X3D Aqui Existe uma questão Ó Tem aqui um anúncio No Brasil Quantas peças? Três peças 1399 Tem dois códigos Diferentes aqui No anúncio Aqui a compra internacional E se tiver a mensagem Os tributos estão incluídos Você não terá custos extras O responsável Pelo pagamento Do tributo É o vendedor Então se chegar no Brasil Bater na alfândega Você vai acionar o vendedor Ele vai ter que pagar Esse tributo O dinheiro fica com a Amazon O vendedor não vai ter acesso A sua compra Enquanto ele não pagar o tributo Você precisa receber o produto Para ele receber o dinheiro Ou você pode vir aqui E procurar algum vendedor No Brasil Nesse caso Nessa listagem Desse link R$1.607 Está caro Agora tem aqui Já no Brasil Três peças Por R$1.399 Então vamos lá Eu vou pegar esses dois códigos E vou deixar lá Porque tem muita questão aqui De disponibilidade E estoque Que acaba mudando Dependendo do timing Que você vai fazer Essa compra Então vamos aqui Agora já colocamos As placas-mãe Eu vou colocar Esses dois códigos De processadores Não sei porque Cadastraram diferente assim Mas são as opções Que a gente tem Tá bom Então eu vou deixar Para vocês Só para não ter confusão Ensinando aqui Essa parte Que às vezes Confunde um pouco A gente Então tem aqui Tem essas duas opções Uma é compra internacional Demora para chegar Pode bater na alfândega Tomar tributação Você vai ter que acionar O vendedor Mandar ele pagar Outra por um pouco a mais Já está aqui no Brasil O que mais falta Da lista de ideias Lá dos R$6.000 Para a gente ir fechando Lista de ideias R$6.000 Processador Placas de vídeo E gabinete Show de bola Eu vou deixar para vocês Aqui todas As que eu confio R$40.60 Galaxy Três anos de garantia No Brasil Ou MSI Qual que é uma das duas R$40.60 TI Mesma coisa R$40.70 Vamos ver o que a gente tem aqui Está um pouco caro Aqui as R$40.70 Não aconselho Sabe por que? Quero mostrar para vocês Aqui uma Que eu até Peguei aqui o link Com o Igor Eu vou abrir aqui O WhatsApp Web Eu quero mostrar para vocês Uma coisa Uma R$40.70 Super Que hoje está Com o melhor preço Absoluto Do parcelado Em 10 vezes Sem juros Ele me mandou isso Não sei quanto tempo Vai durar Não sei quanto tempo Vai durar Então o código dela É esse que eu vou colocar E é basicamente isso Depois de placa de vídeo Nós temos quem? Deixa eu ver novamente Aqui a lista de ideias Do 6000 Ok Teria só o gabinete É isso Vou adicionar esse gabinete Aqui o Aeroglass Antes de colocar o gabinete Kit Redragon Temos kit de ventoinhas Então 3 ventoinhas Ou 5 ventoinhas Já explico isso aí Para vocês E agora sim Gabinete Redragon Aeroglass Vou montar um PC Nesse cara daqui a pouquinho Vou montar em breve Tem essa opção também Do Reflect Que é muito boa Certo? Ok Vamos lá turma Vamos falar de placa de vídeo Já que eu coloquei Três fontes de alimentação Por aqui O 5700X 3D Consegue levar Basicamente qualquer uma De maneira excelente Você pode combinar Basicamente qualquer placa de vídeo Então vamos supor Se você decidir Comprar a fonte De 550 watts Que está extremamente barata Você pode colocar Como limite Com o 5700X 3D Até essa 4070 super Se você Colocar a fonte De 650 O limite usando O 5700X 3D Seria 4070 Ti Se você colocar 750 watts O limite usando O 5700X 3D Seria 4070 Ti super Ou seja Você tem muita margem Mesma de 550 watts Com o 5700X 3D E essa aqui Consegue alimentar Porque não vai extrapolar De jeito nenhum Mesmo que os dois Fiquem a 100% Não vai chegar perto Dos 550 watts E ela é muito boa E consegue entregar Tudo isso daí Então você tem uma margem Muito grande Você pode economizar E colocar a fonte aqui Vamos colocar aqui então Por exemplo O que eu faria nesse caso Está pensando em um PC Para jogos competitivos 240 hertz Seria isso Vamos pegar esse cara Que já está no Brasil Vou pegar a placa mais barata Duas memórias Eu gostaria de pegar Aqui nesse caso Watercooler Já já explico Por que A fonte Ok já peguei Vamos pegando aqui O gabinete Vou pegar o mais barato ainda E o kit com 3 Então vamos lá 4060 Ti Muita coisa aqui Tem parcelamento Sem juros Esse processador não tem Placa mãe Memória RAM São duas que eu quero Watercooler Eu quero PP 30 reais De desconto ali também Muito bom isso aí Viu SSD Gabinete Kit com 3 ventoinhas Certo O que que acontece Aqui nesse caso Se eu comprar esse gabinete Junto com o watercooler Eu vou instalar o watercooler No topo dele E duas ventoinhas aqui na lateral Jogando ar para dentro Uma ventoinha na lateral Jogando ar para fora Eu já tenho fluxo de ar Perfeito Tá Então fica um custo Bem baixo Por aqui Aqui a parte de gabinete Mas vocês veem O PC no geral Fica na casa de 7 mil reais Não é pouco dinheiro É bastante dinheiro Mas aqui tem muitas escolhas Inteligentes Você pega uma placa mãe Igual a essa Empurra 100% bem ele E não tem nenhum tipo De gargalo Considerando a placa de vídeo Entendeu Quer dizer Dependendo do jogo Você pode ter uma pequena perda Mas assim Depende muito do jogo Eu vejo isso acontecendo mais Em jogos modo história Tá É importante lembrar isso aí Se você vier aqui Colocar 4070 ou 4070 Super Literalmente a placa mãe Não vai fazer diferença Nenhuma para uma B550 Mas eu não vejo problema nenhum Em você usar 4060 Ti No PC Express 3.0 Mesmo assim É bem difícil Se der 7% Dependendo do jogo É muito Eu vou mostrar para vocês Isso daí E eu quero dizer Testing Games Como formatar E otimizar Só para vocês terem uma referência Testing Games PCIe 4060 Só para que vocês Consigam ver isso daí Testing Games Isso Uma RTX 4060 Aqui nós temos PCIe Express 3.0 E aqui 4.0 Average 75 A média 75 79 Que jogo que é isso Watch Dogs Hitman Vamos lá Hitman Cadê o Average 133 138 Far Cry 110 116 Forza Aqui deu um pouquinho mais 95 119 A média Deu um pouquinho mais Homem-Aranha 12 FPS Cadê Plague Tale Requiem 3 FPS Spider-Man Aqui Miles Morales 8 FPS Uncharted 2 FPS De diferença Só Na média Assassin's Creed Valhalla Quanto 1 FPS Warzone 2 Warzone 2 Rodou melhor Aqui na B450 Vocês entendem? Então é uma coisa Muito específica Por isso não se preocupe Se por acaso Você optar Por combinar 4060 Ti Com B450 Não tem problema E o 5700X3D Roda 100% bem Empurra 100% bem A placa de vídeo Memory RAM Mini Morse 32 Isso aqui Está uma delícia Gostaria de poder Montar um número Desse aqui Agora É só de olhar Isso aqui Dar um friozinho Na barriga Então turma É basicamente isso Eu acho que agora Todas as dúvidas Estão tiradas Só um detalhe Que eu acabei não falando Vamos falar só Finalizar do gabinete Se você vier Se você vier aqui Escolher o Aeroglass Caso você compre O Aircooler Você vai precisar Comprar o kit Com 5 ventoinhas Por que? Porque você vai Colocar 3 na frente 1 em cima 1 na traseira E o Aircooler aqui Se você comprar O Aircooler O Aircooler no topo Você precisa de um kit Com 3 ventoinhas De modo geral Uma aqui E duas aqui Já é o suficiente Esse aqui Ficaria mais legal ainda E ele é mais barato O Reflect É muito bonito E muito legal Eu devo receber um caro Desse aqui em breve Também vai ter montagem De IPC Ele por aqui Vai ficar bem legal Mas é basicamente isso Então assim Quer um 5700X 3D? Todas as dúvidas Já estão aqui Fonte, placa mãe E tudo mais Não precisa se preocupar É muito mais fácil Montar do que vocês imaginam Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho A gente se vê Numa próxima Um grande abraço E até mais